O capitão Xavier está coordenando os trabalhos aqui no estádio municipal de Facatuba de auxílio ao pessoal que está lá na serra. Como está se desenvolvendo o trabalho? Bom, as coisas agora, no presente momento, estão em fase de quase que final, né? Falta o resgate do pessoal. Os corpos já estão amontoados, já agrupados, prontos para saírem de lá, faltando para nós. Levamos as lonas, que servirão para o içamento através de helicópteros. Esse içamento será feito da montanha, até um ponto ainda a ser escolhido aqui em Facatuba. E, desse ponto, nós pretendemos transportar por via terrestre até Fortaleza, entregando os esporjos ao IML. Então, o IML deverá providenciar, esperamos, a identificação, através também dos documentos que já estamos, já temos também quase, não sei quantos, mas uma boa parcela dos documentos estão já com a nossa equipe na serra. Desde que horas vocês estão desenvolvendo os trabalhos aqui? Bom, a partir do momento que o comandante da base aérea de Fortaleza tomou conhecimento do incidente, ele determinou que ações imediatas fossem tomadas. Então, já de madrugada, cerca de quatro horas, quatro e meia, o nosso pessoal já estava se movimentando, se deslocando para atender o evento, para atender o sinistro. A que horas a primeira turma conseguiu chegar no local? Bem, esse detalhe, só mesmo com a turma, e talvez você mesma que esteve lá, saiba responder. Eu mesmo não estive com ninguém da nossa equipe, que ainda está lá, e eu acredito que, já seis horas, pelo que já ouvi falar, dos civis que vieram de lá, seis horas, o nosso pessoal já estava lá, juntamente com o bombeiro, o bombeiro de Fortaleza. Qual foi a maior dificuldade para se chegar ao local do acidente? Bom, isso aí, realmente eu não tive conhecimento. Não tive conhecimento porque eu fui questionado também cedo, porém, só vim para cá com um helicóptero às 7h30. Então, como eu não tive conhecimento do contato pessoal com a equipe que subiu a serra, eu não posso me informar. Porque o helicóptero, inclusive, não pode descer no local, não é isso? Eles estão deixando todo o equipamento e recolhendo o equipamento através de guinchos, não é? Realmente, não há condições de descer no local. Os pontos, mas planos não permitem a aproximação. Foi tentado um desmatamento, foi tentado abrir uma clareira, mas não houve condições de fazer o pouso. Você tem noção, já dá para prever quanto tempo ainda vai demorar essa operação, se ela se encerra hoje ou só amanhã? Como será? Bom, esperamos que, no máximo, encerremos amanhã, no máximo às 10h da manhã. Eu gostaria de encerrar isso hoje, mas nós estamos achando que os nossos helicópteros grandes, que um é da equipe SAR, do primeiro ou do oitavo grupo de aviação recebida em Recife, esse helicóptero tem condições de fazer ensamentos. E um helicóptero grande, um Belda Aerólico, também está nos assistindo aqui nas operações. Esses dois helicópteros estão agora, no momento, no Fortaleza. Aqui é o campo de futebol de Pacatuba, da cidade de Pacatuba, onde a equipe de salvamento, tanto dos bombeiros como da Força Aérea Brasileira, faz o seu apoio para poder chegar lá, no Pico da Serra, onde houve desastre com o avião da VASP. Helicópteros saem daqui e vão até o Pico da Serra, do outro lado, numa região de difícil acesso, como a nossa primeira equipe já nos mostrou. Aí está, em detalhe, algum ou alguns dos equipamentos usados pela Força Aérea Brasileira, com a sua equipe de resgate. Os senhores estão vendo aí serras, onde a equipe de salvamento vai tentar chegar no local do acidente. Aí vem chegando mais um helicóptero da Força Aérea, e vem trazendo alguma coisa pendurada embaixo, como os senhores telespectadores já deverão ter notado. Aí está o helicóptero da Força Aérea Brasileira, transportando os primeiros corpos do local do acidente para o estádio de Pacatuba, o ponto de apoio da equipe de resgate da Força Aérea Brasileira. O governador do estado do Ceará, Manuel Castro Filho, está no estádio de Pacatuba e solidariza com a família das vítimas. E no Ceará, todo está de luto, ou para melhor dizer, todo o Brasil, a começar desde um industrial, hoje uma figura nacional, um empresário, Edson Queiroz, e principalmente o nosso Ceará, com dezenas e dezenas de filhos seus, sacrificados nesse desafio. E estou aqui, vim logo, ver a situação em que se encontra o resgate dos restos mortais do desastre, de que maneira está sendo feita, eficiente, e se há mais necessidade de algum socorro, estou aqui para isso. Mais outra aeronave, traz mais corpos do lugar do acidente. Nesse instante, a nossa equipe de reportagem se aproxima, juntamente com o governador do estado, dos dois sacos, onde se encontram os corpos do acidente da madrugada. O governador, como é que o senhor viu esse acontecimento? Isso é um caso que todo o Ceará, como eu já tive a oportunidade de dizer hoje, está todo enlutado, com tamanho desastre, vidas preciosas, centros queridos. A cidade, a gente nota o pesar em toda a população de Italeia. Inclusive, no interior, nós temos recebido diversos telefonemas, sabendo a situação em que se encontravam os corpos desse desastre, que houve pela madrugada nesse avião da VASP. Inclusive, de São Paulo, tive comunicação com o próprio governador de São Paulo, ele lamentando o desastre. E o que eu pude dizer a ele é que o estado faria tudo para ajudar, em todos os meios, para o resgate dos corpos, para que fossem os mesmos entregues aos seus familiares. É uma tristeza, o que dói na alma a mais, esse meu homem, um industrial, um homem que tem dado tudo de si ao Ceará, como é o S. Queiroz, falecendo um desastre desse, uma grande perca para o Ceará. Embora os outros também, todos na medida do possível, também seus familiares têm esse tamanho prejuízo. Mas me comoveu muito a morte do S. Queiroz, e de um rapaz de Limoel e de outro santo, filho do diretor do BEC, o Genésio Bezerra.